Tá gravando aqui, tá gravando ali, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge de Volpão, ó, tomando aquela chuvinha gostosa, nesse aqui, último dia na Jamurbikes pra 2017, mas deixa eu sair daqui que tá complicado, velho. Temporada de chuva forte, choveu a semana inteira aqui em Curitiba, mas eu tô deixando esse vídeo aí pra desejar-lhes um excelente, um estupendo, um supimpa, um sensacional 2018 pra todos vocês que acompanharam o nosso trabalho no YouTube, que acompanharam o nosso trabalho no Facebook e também, claro, nós somos loja, então que acompanharam o nosso trabalho no www.jamurbikes.com.br, também através da nossa loja no Mercado Livre, eu deixo todos os links, todas as inscrições aqui, eu queria agradecer em nome de toda a equipe, aqui tá o Vitor, tá o Luiz, lá em cima tem o Polaco também que não chegou, só chega às 10, eu tô gravando esse vídeo cedinho, o Cássio, lá em cima o Silvio também, o Cleiton que tá de férias, ó, sossegado, a Lucilene e a Thailine que trabalha comigo lá no site também, pô, em nome de toda a equipe e, claro, o Paulo Jamur, né, o grande, o boss Paulo Jamur, e desejar-lhes, em nome de todos esses que eu citei, um excelente 2018, que vocês tenham muito sucesso nas suas propostas, atingindo as suas metas, correndo atrás, batalhando, lutando, indo atrás, porque, velho, se a gente não vai atrás do que a gente quer, a gente não consegue, aqui na Jamur Bikes nós estamos desde 1991, sim, desde 1991, trabalhando com bicicletas, com a nossa paixão maior, que é o ciclismo, trazendo esses produtos maravilhosos, trazendo o melhor atendimento da internet, o melhor atendimento aqui das lojas físicas de Curitiba, valeu galera, mais uma vez, obrigado de coração, pela força, por tudo, a gente vai descansar um pouquinho aqui, tentar escapar da chuva e voltamos à programação normal na terça-feira, dia 2 de janeiro, porque ano novo, vida nova, mas segue o baile, valeu galera, obrigado, grande abraço e tchau, até 2018!